É ela Cátia e Vanessa, baby Vem para aqui, vem que eu quero-te falar Como és bonita, és mais bela que o luar Passas na rua e o sol tem medo de brilhar És linda por dentro e por fora e disso não podes duvidar Minha amiga, tens um brilho, te encanta Ilumina a tua volta e faz vibrar O mundo está a espera de ti, é tudo meu Te entrega, te joga, te lança o teu limite É o seu, you gotta love yourself You gotta see what's inside you If I can be a queen, I know that you can too Be kind to yourself Terish your soul I love what you do You gotta rock, girl You gotta rock it, girl Superwoman, superwoman Superwoman, superwoman Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok.